E cá estamos com o terceiro exercício do Yost. Esse terceiro é desenvolvido para desenvolver a velocidade e a acurácia na ação dos dedos. São 820 padrões que mostram todos os padrões possíveis de quatro notas, sem alterações cromáticas, em qualquer tonalidade, apresentados pela primeira vez. Os movimentos necessários para as alterações cromáticas foram feitos no exercício 2, que a gente ficou abrindo os dedos lá, que não é louco. Você vai notar que todos os padrões são listados na seguinte ordem. Os começando com corda solta, depois com o primeiro, depois com o segundo, depois com o terceiro, depois com quatro dedos. Eles são indicados para serem praticados na corda Lá, na tonalidade de Lá, mas as tonalidades devem ser alteradas dia por dia para Dó, Fá, Mi e Si Bemol. E para você pegar todas as quatro cordas, é aconselhável cada dia pegar uma corda diferente. As tonalidades, é claro, são mudadas no momento que você muda de corda, mas você deve mudar o padrão de dedo também. Você tem que ter muito cuidado para manter o primeiro dedo na sua posição, na corda, em todos os momentos, e também ouvir todos os intervalos para descobrir qualquer discrepância na afinação. Esses exercícios devem ser praticados inicialmente devagar, e finalmente na maior velocidade possível. E cada compasso deve ser repetido oito vezes antes de passar para o próximo. Então vamos lá. Esse daqui, na verdade, é mais simples. Isso é basicamente Shevchik e Schrader. Deixa eu pegar o meu arco aqui. Então o primeiro compasso é só isso. Então você está... A gente já viu... Não, segundo esse livro, mas segundo o Dunes, que você não está fazendo. Você não está batendo o dedo, né? Você acha a posição da mão. Prestar atenção na afinação. E vai seguindo assim. Aí o próximo é... Ele fala que também você pode conectar dois compassos. Então... E por aí vai. Vocês entenderam? Então esse é o primeiro. Ou seja, você vai treinar isso daqui. Você vai treinar alguns compassos. No dia seguinte, você vai fazer a mesma coisa. Em outra corda. Repetindo oito vezes. Começar devagar. Ouvir a afinação. Ouvir a qualidade de som. Prestar atenção. Que você não está batendo, mas você está levantando. Sempre daqui. E fez isso. Aí ele tem... Aí você muda também a tonalidade, né? Então, por exemplo, para Dó. Aqui você tem... Esses três. Aí você vai tocar em Dó. Então vai ser... Com Dó natural. E todas as tonalidades que ele pede. Depois que você fez isso daqui, ele tem um começando com o primeiro dedo. Então... E vai. Vai seguindo. Então... Depois Dó, Fá, Mi e Si bemol. Aí começando com o segundo dedo. Mesma coisa. Mesmos padrões. Pestando atenção. Meu vizinho cantando. Acho que ele quer fazer um Dú comigo. E aí a gente tem... Começando com o terceiro dedo. Dedos deitados, relaxados, vibrato. E começando com o quarto dedo. E é isso. Acabou. Então você tem... Primeiro, segundo, terceiro, quarto dedo. Na corda Lá. Em Lá maior. Aí você vai mudar de corda. Aí você vai mudar de outra corda. Vai mudar para outra corda. Aí você vai voltar para a corda Lá. Vai fazer em Dó. Com Dó natural. Aí você vai fazer esse mesmo padrão. Na corda Ré, na corda Sol, na corda Mi. Aí você vai passar para Fá maior. Então vai ter um Si bemol. Aí você vai fazer na corda Ré, na corda Sol, na corda Mi. Aí você vai para Mi. Então você vai ter um Sol sustenido aí também. E um Ré sustenido. Ré sustenido também. Então... E aí você faz o mesmo padrão. E aí você tem um Si bemol. Então... Aí você já tem um Si bemol e Mi bemol. Tá? E é isso. Um pouquinho todo dia. Fazendo isso daqui. Treinando os dedos. Sem bater. Cuidando da afinação. Cuidando da qualidade do som. E é isso aí. Esse foi o mais curtinho. Amanhã volto com o último exercício desse livro. Tchau. Tchau. Tchau.